Bom dia, pessoal. Hoje já é terça-feira, são 10h25 da manhã. Faz um tempinho que eu acordei. Hoje eu não fui pra academia de novo, porque Natália me colocou de repouso. Porque, gente, eu não sei no meu pescoço, mas eu acredito que não. É isso, gente. Minhas ventosas. Hoje ela tá mais clarinha, ontem ela tava mais forte. Tenho duas aqui que estão bem roxas. E isso tudo por causa de segunda-feira passada, gente. Já lavei o cabelo. E aí eu e minha mãe, a gente vai ir na loja comprar mais chocolate, porque acabou e eu preciso terminar de fazer os ovos. Enquanto isso, enquanto a gente não sai, eu tô dando uma estudada na matéria de hoje. E vai ter outra matéria hoje também. Em questão de gripe, eu tô melhor. Minha garganta tá melhor. Minha nariz tá um pouquinho melhor. E tá tudo melhor, gente. Graças a Deus. E fiquei sabendo da minha nota, gente. Ficar aqui pra vocês em uma foto que eu tirei e mandei pra minha mãe, toda feliz, toda orgulhosa. E tô muito, muito, muito feliz. Eu sei que 8,3 pra muita gente vai ser pouco, mas pra primeira prova de presencial, depois de dois anos sendo online, e sem poder dar aquela colinha, né, que a gente sempre dava, né, online, é uma puta de uma nota, gente. Eu nunca tinha tirado uma nota dessa em uma prova presencial antes, sabe? Então eu tô muito, muito feliz. Eu tô muito, muito orgulhosa de mim. E eu espero que eu continue nesse ritmo. Que felicidade, gente. Foi tão bom não sonhar com prova. Foi tão bom dormir de novo. Isso, gente. Então, deu tudo certo. Valeu a pena toda a dor que eu passei. Vou dar uma estudada aqui. Isso. Bom dia, gente. Hoje já é quarta-feira. Aconteceu muita coisa. Depois que eu comecei a fazer os negócios lá na minha avó, mostrei pra vocês que eu grampeei, né, as fichas técnicas e tal. E aí, o moço que foi consertar o negócio da minha avó chegou, aí eu tive que ir pro quarto pra ficar com os cachorros. Demorou muito. A Rafa ligou falando que a minha tia tava passando mal. Aí, graças a Deus, a minha mãe tinha acabado de chegar e a gente veio até aqui na... no apartamento deles. Ficamos até seis e meia. Chegamos na minha avó depois e já tive que sair pra faculdade. Ontem foi corrido, gente. Ontem foi bem, bem, bem corrido. Hoje eu ia acordar às sete e meia pra vir pra academia tranquila. Mas quem disse que eu acordei às sete e meia, gente? Acordei era às oito e onze da manhã. Desesperada. É sobre isso, gente. Mas, enfim, gente. Acontece, né? Fazer o quê? Eu acho que eu vou parar ali na sombra. Porque eu não sou obrigada a deixar o meu carro no sol. Ok, rapidão. Peguei minhas coisas. Hoje eu tenho palestra também às nove horas. Então já peguei o meu outro celular. Peguei o fone de ouvido pra ouvir enquanto eu faço academia. Depois eu vou na minha prima fazer a manutenção das minhas unhas. E depois eu não sei mais o que eu vou fazer, gente. Mas, enfim. Bora começar mais um dia. Acabei a academia. Não fiz muitos aparelhos hoje pra não forçar tanto. Estou assistindo a palestra aqui. Esse fone aqui ele é maior que o meu ouvido. Então ele fica colocando pressão no meu ouvido. Eu odeio isso. E como eu já estou com essa dor aqui está melhor, graças a Deus. Mas como eu estou nessa fase de recuperação ainda eu tirei desse daqui e estou só nesse. Vou parar lá na frente da minha prima. Vou ficar no carro pra não precisar ficar lá na na cadeira desconfortável um pouquinho. Enquanto eu assisto a palestra e faço algumas coisas no celular também. Mas é isso, gente. Bom dia, gente. hoje já é quinta-feira e voltei a sentir a minha garganta raspar. Eu não fui pra academia porque eu estou com um pouco de dor aqui no no ombro. E como eu tenho que terminar os ovos hoje vou deixar pra sentir essa dor intensa pra fazer os ovos que ontem eu comecei já a rechear eles e quase morri de dor. Vou tentar gravar um pouquinho pra vocês no time-lapse. Preciso terminar hoje pelo menos dar uma bela de uma adiantada porque eu só fiz dois ovos só ontem. E ainda preciso estudar hoje o que tal da minha avó tá assim transtornado porque tava tendo vazamento no cano e o cara achou que era num lugar ele quebrou todo aquele lugar e não era aí ele foi pra outro lugar e aí era esse lugar. E o que tal da minha avó tá uma zoeira gente meu Deus do céu a grama tá assim mas é isso gente então bora começar mais um dia e bom gente já acabei de fazer os ovos graças a Deus agora é só embrulhar e esperar domingo o que falta é do meu pai é um de pudim que eu vou fazer pra ele que eu vi e espero que dê certo é isso gente por enquanto daqui a pouco eu vou almoçar também e é isso o que foi acontecendo eu vou mostrando pra vocês é isso não é esse nininho cadê meu meu cadê meu meu cadê 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 meu O que é isso?